Olá, bom dia, eu sou a Anitta Uno. Hoje nós vai fazer uma receitinha aqui de abóbora, né? Ela é abóbora moranga, mas vocês podem fazer com qualquer abóbora que vocês tiverem aí ou comprar no mercado. Meu jenho aqui tá fazendo, ele vai fazer um caldo, né? Que é esse que tá do lado aqui, já tá batido. Aí vocês vão levar a abóbora numa panela no fogo, ponhar meio litro de água, deixar ela cozinhar. Aí o sal vocês põem a gosto, né? Aí depois espera ela esfriar um pouco. Aí que vocês vão pôr no letificador, bater ela pra depois fazer esse caldo. Ele fica bem grosso, bem suculento. Aí vocês, uma linguiça calabresa, 150 gramas de bacon, uma cebola cascada picadinha, 4 dentes de alho picadinho, aí leva na panela, aí frita tudo de novo, aí despeja o caldo, aí pra finalizar. Então nós vai parar o vídeo, porque pra não ficar muito longo, aí depois nós voltamos com a receita pronta pra vocês. Agora nós vamos finalizar o caldo. Vocês colocam salsinha, né? Ao gosto de vocês. Pode colocar erva fina, né? Agora nós vamos colocar o caldo, né? Pra nós finalizar o vídeo. Ó, agora vocês colocam. Aí vocês mexem bem mexidinho, ó. Aproveita tudo que tiver na forminha de vocês. Aí se vocês gostarem desse vídeo, dão like pra nós, inscrevam no canal, compartilham com os amigos e amigas. Diz que lá no sininho, pra todas as notificações, esse caldo é o meu genro que fez. Então olha aqui que receita maravilhosa pra vocês fazerem na casa de vocês, pro dia a dia. Pode fazer na parte da tarde, pode fazer no almoço, né? Ou se vocês não querem jantar, aí vocês fazem esse caldo. Agora vamos colocar a salsinha, né? A salsinha vocês colocam ao gosto, ó. Eu vou colocar só isso daqui, né? Só pra dar um cheirinho. Erva fina, eu vou colocar esse aqui, né? Aí, ó. Nosso caldo já tá finalizado. Agora nós vai... Agora é só esperar esfriar um pouquinho e servir. Ó que delícia, ó, que ficou. Deus abençoe a todo, um beijo no coração de cada um. Essa receita é o meu genro que fez. Olha que coisa linda. Ficou muito lindo, né? Tchau, beijo no coração. Até o próximo vídeo.